Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, meu nome é Diego Ramirez, para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou um idiota com uma câmera boa, e esse aqui é um vídeo um pouco mais sério, com uma vibe diferenciada. Qual é o primeiro item de Mega Drive do colecionador? Eu atualmente, hoje em dia, tenho mais de 300 acessórios diferentes, de diversas categorias, desde os piratinhas aos mais raros, de tudo relacionado a Mega Drive eu coleciono, eu tenho um foco bem pesado na parte de acessórios de Mega Drive. E eu queria mostrar um pouco da minha coleção para vocês, para vocês compreenderem aonde eu estou chegando, aonde eu quero chegar e também, claro, aonde eu comecei. Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui na coleção. Eu estou aqui em uma maratona de vídeos, e eu deixei esse vídeo para ser publicado justamente nessa data, que é uma data importante para mim. Essa aqui é a minha coleção de Mega Drive, são vários acessórios, toda vez que você entrar aqui no canal, vai ter um acessório novo, diferente, a galera da comunidade está sempre me ajudando, enfim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre qual foi o meu primeiro item de Mega Drive e o porquê que eu comecei sobre isso, tá? Mas, eu gostaria de ressaltar para todos vocês, né, que antes de vocês assistirem esse vídeo, né, assistam o vídeo do card acima, que é o dia que o Mega Drive entrou na minha vida, que nele eu começo a história do começo, né, e tudo faz sentido, né? Primeiramente, meu nome é Diego Ramirez, eu comecei a gravar vídeos em 2007, naquela época o YouTube era tudo novidade, né, então, o meu foco de um tempo para cá foi relacionado a acessórios de Mega Drive, né? Em 2007, 2008, eu sofri um bullying na comunidade Mega Drive, né, porque eu postei a minha coleção de cartuchos simples, tudo fodido, arregaçado, sem label, pirata, e aí outros colecionadores debulharam a minha postagem, postando cartucho com porta-cartucho, falei, rapaz, existe isso? Tipo, eu estava mó feliz, mas eu fiquei mó para baixo, falei, caralho, a música está humilhando aí, mano, mas, enfim, eu explico isso melhor no vídeo, a história, o dia que o Mega Drive entrou na minha vida, tá? Enfim, desse tempo para cá, né, eu comecei a colecionar acessórios, e aí eu fiquei me perguntando, eu comecei a juntar aquele monte de cartuchos e eu vi que todo mundo tinha um monte de cartuchos, e era tudo igual, eram sempre os mesmos jogos, não existe um jogo que eu tenho e você não tenha, sabe? Também não existe o verso que você tem um jogo e eu não tenho, né? Ainda mais hoje em dia, numa época de Ever Drives, né, que a gente pode dizer. Aí naquela época eu comecei, eu não me lembro exatamente qual foi o meu primeiro acessório de Mega Drive, né, mas eu tinha vários cartuchos, eu tinha muitos cartuchos, né, tipo, eu estava com em torno de uns 50, e cara, ter 50 cartuchos naquela época era cartucho pra caramba, mano, hashtag ostentação, né, mano, e era só rolo que eu fazia, né, e aí eu lembro que na época eu paguei 20 reais num Multitap japonês do Mega Drive, né, e cara, como eu usei esse Multitap, mano, esse aqui foi debulhado, foi um dos itens que eu mais usei na minha coleção, só perde pro Ever Drive, mano, olha que esse aqui eu usei, e esse adaptador de cartucho, que na época a gente não sabia pra que que servia, né? Existia rumores que dava pra você misturar um jogo em cima do outro, sei lá, mano, os cartuchos ficavam com super poder, com vida infinita, e tecnicamente era só um Ever Drive, cara, mas e aí colecionador, qual é o seu primeiro acessório, né, eis a questão, é um Multitap, é um adaptadorzinho velho bicheiro da bichonga, né, e eu digo pra vocês que não é nenhum e nem outro, né, apresento pra vocês agora o meu primeiro item de Mega Drive, Mega Drive, mano, olha aí, certamente agora tá dando um bug na cabeça de todo mundo aí, que que é isso colecionador, que que é isso que eu tô entendendo nada, responde pra nós aí, e sim, isso aqui é uma caixa de madeira, né, aí você fala, rapaz, o que que você tem que ter a ver uma caixa de madeira com Mega Drive, né, bom, pra quem assistiu o vídeo, a história, é, é, do dia, o dia que o Mega Drive entrou na minha vida, né, eu falo do meu pai, né, que meu pai já faleceu, né, e meu pai não gostava que eu jogava Mega Drive, né, de tanto ele não gostar, eu virou um dos maiores colecionadores de Mega Drive do mundo, né, então tipo, é, 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 tipo uma contradição, né, você fazer aquilo que ele não gostava, né, totalmente o oposto, mas o meu pai, ele viu que em determinado momento eu tinha vários cartuchos, eu tava sempre trocando, fazendo rolo, com a molecada, e a coleção cresceu, e aí eu tinha uma caixinha de papelão, e cara, aquela caixinha de papelão cabia 13 cartuchos, ela sobrecarregou, e eu fui colocando cartucho em cima, e aí meu pai viu que o negócio era bagunçado, e meu pai pegou e fez uma caixa de madeira, sabe, aquelas madeiras de, de, de negócio de, de, de uva, né, ele pegou, ele mesmo fez, né, pintou, né, na verdade quem pintou fui eu, né, mas, é, essa caixinha, ela tem capacidade pra 30 cartuchos, né, e ela, é, é, é um item da minha coleção, né, ela tava, ela tava perdida aqui em casa, aí eu achei ela, né, depois de muito tempo eu pensei que essa caixinha não existia mais, e eu fiquei muito feliz, ela tava cheia de cupim, né, e aí a gente, eu passei um, um mata cupim, né, isolei ela com veneno, né, pra, pra morrer tudo, morreu tudo, e tá até em classificada bonitinho, né, eu digo pra vocês, esse universo de Mega Drive é um universo muito grande, pra você que entrou no colecionismo, eu digo pra você sair com urgência do colecionismo, porque não é pra qualquer um, e eu não falo de questão financeira, é um negócio que toma muito tempo, é prazeroso, é, mas às vezes você não tem tanto prazer, você tá um pouco iludido na vibe, né, o que acontece, a chamada modinha, né, então quem é colecionador, né, se entrega e se joga de cabeça nesse universo, né, é uma das coisas que eu sempre digo, né, então, é, uma das coisas que eu posso dizer pra vocês hoje é que o Mega Drive, é, cara, o bagulho é foda, tô emocionado, falar do meu pai é foda, é, uma das coisas é que o Mega Drive, ele, hoje, eu tenho mais de 300 acessórios, cara, eu não sei se tá um por um, eu sei que tem um Mega Drive no teto, no chão, na parede, atrás de vocês aí, da câmera, lá pendurado, no cômodo de baixo, eu tenho um Mega Drive na casa toda, tipo, eu tenho não só um Mega Drive, eu criei uma história, eu criei um colecionador, né, que envolve e tenta reunir tudo isso, né, eu conquistei várias amizades ao longo do tempo, né, sobre acessórios, eu tenho mais de 300, mas, cara, com todo o conhecimento que eu tenho, com todos os itens que eu já vi, esses 300, não é 10% de tudo que existe, cara, e eu arrisco a dizer que eu sou um dos únicos colecionadores que colecionam somente acessórios de todos os tipos no mundo, né, já achei outros colecionadores com coleções semelhantes à minha, mas são focados em alguns determinados assuntos, né, tipo Gênesis, só Sega, só Tectoy, só Coreia, só Japão, enfim, eu não sei aonde eu vou parar com esse negócio de colecionismo, mas eu sei aonde eu comecei, né, e a gente nunca pode abandonar nossas origens, né, esse aqui é um item que não tem valor pra ninguém, mas tem um valor sentimental muito grande pra mim, né, que foi meu pai que fez, meu pai não tá mais aqui, e ele é um item da minha coleção, um item especial, o item número 1 da minha coleção, então tá aí, queria agradecer todo mundo que acompanhou, que pôde sentir isso, e é isso, Mega Drive é o que a gente vive, é o que a gente gosta, e tamo aqui sempre pra compartilhar, beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aí um trechinho do quarto, né, e hoje, alguns anos depois, né, essa caixinha aqui que comporta 30 cartuchos, né, eu deixei ela guardadinha, né, emplastifiquei ela, por enquanto ela tá ali naquele cantinho, né, esse aqui é um outro Mega Organize, cabe 24 cartuchos, e eu tenho um outro, original da Gênesis, que também tá ali em cima ali, cabe mais um monte de cartuchos, controle e Mega Drive, né, de tudo tem um pouco, e sempre vai haver curiosidades, vou ficando por aqui, um forte abraço, e é nóis, Mega Drive, o início é agora!